E a sexta-feira em Oswaldo Cruz será de muito sol, entre nuvens e sem previsão de chuva, as temperaturas estarão mais amenas amanhã, com mínima de 17 e máxima de 27 graus, sem previsão de chuva, umidade relativa do ar 37%, porque choveu de madrugada, melhorou a qualidade do ar, as informações são do Instituto Climatempo de Meteor...